Morena tu tá maluca, lourinha tu é sapeca Ruivinha quer se envolver com os menor da favela Que tá de PT na cinta, que tá de meiotas Nós tá de PT na cinta, trajadão de lacote Nós tá de PT na cinta, trajadão de lacote Rovinha empina a bunda e sarra, sarra, sarra No cano da nó, tarra, 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 tarra Morena se envolve, lourinha se envolve Ruvinha empina a bunda e sarra, no cano da nó Rovinha se envolve, lourinha se envolve Ruvinha empina a bunda e sarra, no cano da nó Tarra, 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 no cano da nó Tarra, 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 no cano da nó Tarra, 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 no cano da nó Caralho, nem sabia que o Rick PDA tava tão famoso assim Morena tu tá maluca, lourinha tu é sapeca Ruivinha quer se envolver com os menor da favela Que tá de PT na cinta, que tá de PT na cinta Que tá de meiota, zé Nós tá de PT na cinta, trajadão de lacote Nós tá de PT na cinta, trajadão de lacote Rovinha empina a bunda e sarra, tarra, tarra, no cano da nó Tarra, 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 no cano da nó Lorena se envolve, lourinha se envolve Ruvinha empina a bunda e sarra, no cano da nó Correndo assim vou, luvinha se envolve Ruvinha empina a bunda e sarra, no cano da nó Tarra, 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 tarra Tchau, tchau.